Afinal de contas, o Flamengo aceitou, o Flamengo aceitou, aceitou a oferta do vice-el-cobre do Japão, inclusive, torcedor rubro-negro, prepare-se para comprar uma camisa do vice-el-cobre do Japão. Então, já levaram o Lincoln, compraram o Tuller, em definitivo, e agora estão querendo comprar o Hugo Souza. Se isso acontecer, temos que fazer um mutirão de compra de camisa do vice-el-cobre. Ah, Arthur, é comprar e usar? Não. Porque a gente tem respeito lá com o time que o Zico jogou, que é o Cachima. Entendeu? Nosso time do Japão é o Cachima. Mas, pô, vamos dar uma moral para o vice-el-cobre aí. Então, assim, o Flamengo topou a oferta dos japoneses para vender o Hugo Souza por 1,5 milhão de dólares. Cerca de 6,7 milhões de reais à vista por 50% dos direitos econômicos do goleiro. Isso porque estavam falando no final do ano passado que o Flamengo ia recusar o Japão porque acha que o goleiro é nível de Champions League, que ele tinha que ir para a Europa para valorizar lá, ser emprestado para a Europa e, quem sabe, conseguir um clube para vender. Agora já estão desesperados para aceitar ir para o Japão porque não tem ninguém querendo, irmão. Aceita a proposta aí. E o GE tinha publicado que era 8 milhões de dólares, sei lá, de quantas? 1,5 milhão de dólares. Cerca de 7, quase 7 milhões de reais à vista por 50% do cara. Porém, o jogador não gostou dos números apresentados pelo time japonês com um contrato válido por 3 anos e recusou essa primeira proposta, o que faz atrasar o desfecho da negociação. O time japonês que negocia com o Flamengo com o Hugo Souza desde o início de novembro já mudou algumas vezes a proposta e também a do goleiro, aquela questão de salário e etc. Inicialmente, a oferta de empréstimo era como opção de compra, depois o empréstimo com obrigação de compra e agora a proposta foi de compra mesmo, com pagamento à vista, o que foi aceito pelo Flamengo. Ou seja, o Flamengo quer, né? O Flamengo quer, mas o Hugo não quer. O jovem goleiro, até o momento, não topou o projeto do time japonês, o que faz a operação não ser finalizada ainda. O time japonês já avisou ao Mengão que os representantes do Atlético não aumentará nenhuma vírgula a mais e até ameaça desistir da operação. Suspiro, pausa dramática. Eu tô tentando não ficar puto em respeito à audiência. Mas aí esse filho da puta vai recusando? Os caras cancelam a porra da proposta? Tu pega esse cara e faz o quê? Tu joga no chão? Tu joga no lixo? Tu enfia no cu? Nada. Tu não faz nada. Tá querendo trazer o Rossi. É capaz de empacar uma contratação como essa. Ainda. Ainda tem isso. Rafael Smith, comenta aí. Eu acho que não empaca, não. Mas, bom, primeiro, lógico, né? Alegria de pobre dura pouco, né? Há poucos dias eu vim aqui comentar com muita alegria que o Hugo Nenéco tinha recebido uma proposta aparentemente irrecusável do Vicel Corvo. Do ponto de vista do Flamengo, é totalmente irrecusável. Infelizmente, a gente não pode obrigar o jogador a aceitar a proposta. Mas é aquela história, né? Alegria de pobre dura pouco, cara. A gente se animou, a gente... E aí eu vislumbrei uma perspectiva melhor, não só para o Flamengo, como para o Hugo Souza. O cara não está bem aqui. Ele precisa mudar de ambiente. Ele precisa recuperar a confiança. Ele precisa de um ambiente com menos pressão. Você vendo o semblante dele, ele já entra pressionado. Ele já entra achando que ele pode errar. Ele está na corda bamba. Isso aí. Ele está dessa maneira. Não está tendo uma cabeça fria para trabalhar. De repente, ele tem que entender... Aí sou eu dando a minha opinião para ele. Que, de repente, ele aceitar uma proposta e sair do Flamengo nesse momento pode ser um divisor de águas na carreira dele para aquilo que ele vai ser no futebol. Ou ele é alguém que vai ficar pelo meio do caminho ou ele é alguém que um dia vai conseguir se firmar como um bom goleiro. Para isso, ele precisa sair daqui. O Flamengo também não está bom para ele. Não é só ele que não está bom para o Flamengo. O Flamengo não está em um ambiente legal para ele. Aí ele fica. Que jogo o Hugo Souza vai ter? Porque, pensando no que foi mostrado, para mim, o Rossi vem de qualquer maneira. Porque o Flamengo precisa ter mais de um goleiro. Você não tem como jogar uma temporada com um goleiro só. E aí eu estou falando goleiro em condição de chegar e nos dar um pouco de tranquilidade. O caminho do Hugo, se bobear e ficar no Flamengo, é sequer ser o terceiro goleiro do Flamengo. Eu consigo ver tranquilamente uma ordem natural de Santos, obviamente, o Rossi como um reserva imediato, e o Matheus Cunha como um terceiro goleiro. E acho que é até mais justo, pelo número de chances que o Hugo teve. Então, acho uma pena ele ter recusado essa proposta. A palavra agora é esperança. A gente precisa ter esperança. Esperança que o Vicente Alcob consiga mostrar para o Hugo que é uma boa proposta de trabalho. Realmente, como o Arthur falou, você vê que eles já estão esticando a corda. Era empréstimo com opção de compra. Virou empréstimo com obrigação de compra. Agora virou compra. Então, você vê que os caras estão indo realmente no limite até onde eles podem ir por um goleiro que tem potencial, mas não tem jogo. Você assiste os jogos do Hugo Souza nesse ano de 2022, ele mostrou muito pouco. Ele tem um jogo muito bom contra o Fluminense, mas o resto do ano dele é toda uma tragédia. É um ano de vários frangos. O Flamengo perdeu e empatou inúmeros jogos por conta de frango do Hugo. Então, não é fácil um time chegar aqui e fazer uma baita proposta por ele. Então, eu acho que, ao contrário do Marinho, eu vejo muitos motivos do Marinho para ficar. Eu acho. No Hugo, eu já não vejo mais. Eu não consigo ver o Flamengo como um ambiente tranquilo para o Hugo trabalhar. Ele vai fazer o melhor para a carreira dele se ele afastar dessa pressão, recuperar a confiança, conseguir desenvolver um bom futebol. E, do ponto de vista do Flamengo, é tudo o que o Flamengo quer. Seria mais ou menos o Rossi vindo de graça e ainda sobraria um dinheiro. E o Flamengo ainda teria um percentual do Hugo que, caso um dia finalmente consiga transformar esse potencial em futebol, o Flamengo poderia ter, por exemplo, uma revenda. Acho que essa recusa me pegou mais do que a do Marinho. Estou triste, não consegui ver muito motivo. Acho que esportivamente ele deveria ir até para conseguir jogar futebol. Espero que ele consiga repensar isso aí. Esperar é uma coisa difícil, né? Esperar é uma coisa bem improvável de acontecer. Agora, eu no lugar do Neneca, eu já tinha aceitado a proposta de empréstimo. Nem de definitivo, não. Eu ia por empréstimo, tranquilamente. Eu preciso sair daqui, cara. Mas aí foi o Flamengo que recusou, ou foi o Neneca? Não sei, não sei. É para o Flamengo, cara. É, provavelmente. Porque o goleiro não tem nada a ver com isso. A negociação dele com o time lá, independentemente de empréstimo ou não, seria salário. E aí poderia ser a mesma coisa. Só mudaria o tempo de contrato. Mas, porra, cara. Eu, no lugar do Flamengo, já tinha aceitado a proposta por empréstimo. Entendeu? Eu, no lugar do Flamengo, já tinha aceitado... Eu preciso me livrar, irmão. Eu preciso me livrar. Quando você vai se livrar de um jogador como esse, que já se mostrou claramente ter essa zona de conforto, de tipo assim, não, esses valores aí não me... Foram legais para mim, não. Eu, se eu fosse japonês, certamente eu falaria em japonês, eu ia falar assim, desculpa, você está exigindo o quê? Qual é a sua exigência? Eu vim aqui te ajudar, né? Eu estou te ajudando, irmão. Eu estou te ajudando. Eu estou com muita dó do time japonês, cara. Porque, primeiro, eu quero um emprestado. Porra, justo. Justíssimo emprestado. Justíssimo. O Flamengo tinha que ter aceitado a primeira proposta de aceitar o empréstimo. Aí o Flamengo recusou. Com a possibilidade da compra lá, a preferência de compra. Recusou. Aí os caras botaram uma arma na cabeça do japonês e falou, bota obrigação de compra nessa porra aí. Tum, obrigação de compra. Dó. Você não tem que ser obrigado a comprar esse cara. Não tem que ser obrigado. E aí os caras recusaram de novo. Para depois falar que, pô, vai comprar? Eu achei uma sacanagem. Porque, tipo assim, se o scout do time japonês tiver o mínimo de pesquisa desse cara, vai encontrar exemplo de 10 vídeos, 8 falando mal e 2 falando bem. Talvez. Acho que eu exagerei ainda nos dois. E aí tu vai... Tu tá exigindo o quê, Conegro? Eu ia falar pro Flamengo isso. Vocês estão exigindo o quê? Tô tirando um puta peso de vocês. Vocês estão... O que que tá acontecendo aqui? Eu não tô fazendo um favor pra vocês, não? Seria em japonês essa frase. Então, assim... O Flamengo tinha que falar assim, olha... A gente manda o Neneca por empréstimo com... Pode ser obrigação de compra. Pode ser a preferência de compra. O que quiser. E vou mandar ainda um vidro... Uma garrafa de saquê top que deve ter... Deve ter algum restaurante japonês top na barra, irmão? Manda. Manda junto. Vai chegar lá, pô. Vai ser recebido no aeroporto com aquele buquezão de flor que os japoneses adoram, né? O buquezão de flor. Bota o cachecol aqui no pescoço e pô, ferida a vida. Entendeu? Eu ia fazer isso, irmão. Eu ia fazer isso. Agora não. Tu tá exigindo que não. É pra comprar. É uma obrigação de compra. Não. Chegar comprando de cara já. Não tem empréstimo aqui, não. Aí chega pro cara a proposta. Ah, não. Eu não gostei desses moldes do contrato, não. A minha situação aqui está muito boa. A torcida do Flamengo me ama. Eu vou jogar muito com o técnico muito beira. Tem que me convencer de sair daqui. Não, pô. Não tem que convencer. É um merda. Vai embora. Ninguém te quer aqui, cara. Todo respeito. Porra, respeito. Mas, pô, não. Deu. Acabou. Acabou a relação. Ó, fim. Vem cá, já voltei de volta. Então, assim, tem que entender o limite. Tem que entender onde acaba. Onde acaba. É isso. Então, pô, pra mim está todo mundo errado. Flamengo está errado. Nenéca está errado. Irmão, vai. Japão. O Japão é foda. O Japão é foda. Tu vai ter alguma dificuldade? Poderia dizer que você ia ter dificuldade, mas com o dinheiro que você já ganhou na sua vida e o que você vai ganhar lá, tu não vai ter dificuldade nenhuma. Tu pode mandar 10 malas para o Japão. Uma de feijão, uma com arroz. Entendeu? Tu leva a tua família inteira. Tu pode fazer o que tu quiser, irmão. Japão, foda. Tecnologia. Tu vai ter drone. Entendeu? Tu vai cagar. A tua privada vai limpar a tua bunda sozinha. O que está ruim nessa proposta, irmão? Na boa, vai para lá. Futebolzinho merda. Cresce. Faz três defesas foda. Faz três defesas foda. Pronto. Fica pica. Fica grandão, irmão. Daqui a três anos. O contrato é de três anos? Daqui a três anos, irmão. Pô, vem aqui para a Série B. Entendeu? Pega um time grande que cai. Pega um time grande que cai. Todo ano cai time grande. Daqui a três anos, sei lá, cai o Palmeiras. Não acredito. Mas seria do caralho. Mas, por exemplo, daqui a três anos cai um... Sei lá. Fala um time aí, Rafa. Santos. Daqui a três anos cai o Santos. Pô, o Santos te contrata, irmão. Tu volta. Volta devagarzinho. Fica grandão. Sai notícia. Contrata um assessor de imprensa. Contrata um assessor de imprensa e fala assim, ó, todo jogo que eu fiz é uma defesa boa nas minhas mídias sociais. Posta essa defesa lá. Mostra para o Brasil. Porque ninguém assiste o futebol japonês. Mas você vai fazer a galera me ver no futebol japonês. Leva um assessor. Me leva. Eu aceito. Eu trabalho tranquilamente. Salário, porra, tranquilo. Então, assim... Pô, fez uma defesa no Viseu Cobb? Pum. Instagram do Deneca. Pum. Defesa do Deneca. Pum. Twitter. Pum. O que vai aparecer? Globospot.com. Ex-goleiro do Flamengo e agora no Viseu Cobb. Faz uma defesa mágica no futebol japonês. Pronto. Vai fazendo. Pô, eu sou assessor de imprensa. Eu ligo aqui para um amigo da Globo aqui e falo, ô, irmão, tem como fazer uma matériazinha aí? Tem. Pô, pronto. Vai divulgando. Vai se divulgando. Daqui a três anos tu volta, irmão. Seja feliz. Se joga, irmão. Seja feliz, porra. Tchau. E aí